A CIDADE NO BRASIL 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 C choix da Tua vida irmão E o a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL E o o o o o Agora ou aisine água É nóis, cocoende, agora ou aisine 프루 Taia, sweatinato, burns ajo Meto inestgenes do céu Agroção tem rustura e azul Em kinda rabalho Sem alimento de reis Leia um vaso para continuar Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado por assistir. Obrigado.